Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR. Quem vos fala é o Fábio e esse é meu primeiro vídeo do canal. E nesse primeiro vídeo, trago pra vocês a análise do jogo The Witcher 3. The Witcher 3 Wild Hunt foi produzido pela CD Projekt e distribuído pela Warner. Ele é um RPG com elementos hack and slash. The Witcher 3 Wild Hunt tem a volta de Gerald, que está à procura de sua pupila Ciri, enquanto o mundo atravessa grandes transformações. E à medida que essa história avança, vamos entender a importância que a Ciri tem para o enredo. E como o jogo rola? Você pode andar, correr, cavalgar, pular, interagir com objetos e batalhar. O sistema de batalha de The Witcher lembra um pouco o sistema de batalha de Bloodborne e da franquia Souls. Quando você se aproxima de um grupo de inimigos, automaticamente Gerald saca sua espada. De aço para inimigos comuns e de prata para os monstros. Após iniciar a batalha, você tem como travar a mira no inimigo. Durante a batalha, você pode se defender, rolar, se esquivar, atacar rápido e mais fraco, ou forte e mais lento. Além de usar sinais. Sinais são as magias conhecidas por Gerald. E como o sistema de batalha lembra o sistema de Bloodborne e da franquia Souls, também temos alguns problemas que são semelhantes. Quando você enfrenta mais de um inimigo, o que é frequente durante o jogo, a alternância entre os alvos é difícil, prejudicando e dificultando as batalhas. Quando você trava em um único inimigo, os demais inimigos se escondem e a câmera não ajuda muito nesse movimento. Mesmo problema que a gente encontra em Bloodborne e na franquia Souls. Porém, quando a batalha é um contra um, ela é muito foda. Teve batalhas que eu levei quase 10 minutos para vencer. Sempre usando a estratégia de defender, esquivar, atacar, esquivar, defender. Apesar de ter elementos hack and slash, as batalhas não podem ser vencidas com um simples esmaga botão. Você tem que traçar uma estratégia e fazê-la com calma. Se você tentar jogar como você joga God of War, por exemplo, você vai se dar mal. Outra característica interessante é o fato de que se o inimigo for muito forte, uma caveira vermelha aparece ao lado da barra de energia. E nesse momento a melhor opção é correr, upar e voltar para enfrentar esse inimigo depois. Porque se você tentar enfrentá-lo nesse momento, provavelmente você vai morrer. E falando em upar, The Witcher é um RPG clássico. Ou seja, você deve batalhar e realizar missões para ganhar XP, subir de level e ganhar pontos de habilidade para upar suas skills. Você também encontrará diagramas de armas e armaduras que você pode pedir para craftar. E receitas de poções e bombas que podem ser feitas no menu de alquimia. Após criada pela primeira vez, toda vez que Gerald meditar, as poções e bombas serão refeitas automaticamente. Desde que você tenha todos os ingredientes necessários. Todo o sistema do jogo foi simplificado. Das batalhas à criação de poção e armaduras. Isso é uma tentativa de atrair novos jogadores. Porém, os jogadores mais hardcore podem se decepcionar um pouco com esse novo modelo. The Witcher 3 é o mais fácil da franquia. Mas mesmo assim ele não é um passeio no parque como a maioria dos jogos atuais. Você terá momentos de dificuldade. Onde você vai fazer missões secundárias para evoluir e poder avançar na história. Os gráficos do jogo estão lindíssimos. O movimento do cabelo, da água, das roupas, da folhagem quando o vento bate é muito bom. A ambientação é fantástica. Desde as casas até as cidades com riquíssimo detalhe. Porém, nos mapas maiores ocorre com frequência delay de renderização. Nesse caso eu estou falando do Playstation 4, que foi onde eu joguei o jogo. A dublagem do jogo em inglês é muito foda. Eu gostei bastante. E a dublagem em português também é muito boa. Uma das melhores que eu já vi até hoje. Os cuidados para dublar. Cada detalhe para a nossa língua é de se elogiar. Apesar de eu não ter curtido muito a voz da Yennefer. Mas isso é gosto pessoal. Não desmerece o trabalho de dublagem feito em português. Que está fantástico. Bugs. Bugs são frequentes e até perdoáveis para um jogo desse tamanho. Na sua maioria, nada que atrapalhe a sua gameplay. Com exceção de dois bugs que me irritaram muito durante o jogo. Pular e agarrar para Gerald às vezes vira uma tarefa de Hércules. Ele não entende e não executa o movimento. Isso rendeu alguns xingamentos durante a gameplay da minha parte. O outro, e esse me irritou muito mais, é interagir com os objetos. Você se aproxima do objeto e interage com ele apertando o botão. Mas às vezes não aparece o ícone do botão para você fazer a ação. Aí você tem que ficar indo, voltando, girando a câmera. Até achar o exato ponto onde o ícone de ação aparece. Isso é muito chato. Esse problema eu também tive em Dragon Age Inquisition. The Witcher tem uma campanha que gira em torno de 120 horas. Podendo chegar a 200 ou até mesmo 250 horas. Depende muito de quanto você quer explorar o jogo e quanto você quer ler e conhecer mais da história. The Witcher 3, vale a pena? Bom, The Witcher 3 é um jogo lindíssimo. Com uma história muito boa que te prende pelas mais de 100 horas de gameplay. Com certeza concorrerá ao jogo do ano e leva fácil na categoria de RPG. Porém, ele é um RPG. E se você não gosta de RPGs, pode ser um problema. Há missões durante o jogo que você somente anda de um lugar para o outro, coleta provas, investiga e dialoga. Diálogos longos e cheios de opção. Porém, sem nenhuma ação. Se você não gosta desse tipo de jogo, você prefere jogos onde você tem a ação o tempo todo, Então, The Witcher não é um jogo para você. Você não conseguirá atravessar as mais de 100 horas de gameplay sem se entediar, se irritar pela falta de ação em alguns momentos. Aconselho você a guardar sua grana. Agora, se você gosta de RPG, nem que seja um pouquinho, então pegue o jogo sem pensar. Porque ele trará mais de 100 horas de diversão com um nível de desafio bem bacana. Você não se arrependerá. Bom galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. O canal deve estar 100% pronto até o final desse mês. Pretendo trazer para vocês gameplays, análises como esta que eu fiz agora, notícias do mundo dos games e curiosidades. Então, se inscrevam aí para sempre receberem os novos vídeos. Deixem também seus comentários, falando o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do jogo, acrescentando alguma informação para os outros inscritos. deixem também sugestões de novos quadros e o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Bom, é isso aí gente. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!